Ele pode agir de uma forma, mas tem outra coisa na cabeça dele, por isso que até no vídeo que eu fiz do Michael Jackson lá com o Metaforando, ele fala assim, tem coisa que não dá pra ter 100% de certeza, ainda mais quando tá falando de alguém como o Michael Jackson, não dá pra gente usar a mesma régua das pessoas, tipo um cara que já deu um milhão de entrevistas, que já tá acostumado a falar pra câmera, como que a gente vai usar a mesma régua de alguém normal, não dá, você pode usar ali as metodologias que eles tem lá, que funcionam e tal, mas ela precisa de mais contexto. Nesse vídeo que tu fez do Michael, qual que foi a conclusão que tu teve da polêmica dele? Porque cara, querendo ou não... Que eu tive, no vídeo eu deixo a galera tirar a própria conclusão, eu não chego a uma conclusão porque não é essa a ideia do vídeo, a ideia do vídeo é mostrar tudo o que rolou, pra as pessoas verem as inconsistências, ver o outro lado da moeda, ver tudo o que rolou, mas eu acho, na minha opinião, e aí não dá pra ter certeza, não dá pra falar, ah, eu tenho certeza, na minha opinião, não, ele não era, ele foi uma das maiores vítimas de difamação da história, destruíram, mataram, eu acho que mataram, isso matou o cara, ele foi se deteriorando. É, realmente sacanagem pra caramba, a menina... É, mas a menina não separa a verdade de especulação. A menina quase matou o Neymar, se ela mesmo não solta aquele vídeo, como o Neymar ia estar hoje. É. Você tá preso até isso. Você vê, tipo, então assim, é muito delicado, sabe, e quando você pensa, tipo, como as pessoas ganharam dinheiro em cima disso, teve muito dinheiro em cima de... Teve acordo também com o familiar, né? É, teve acordo, tipo, quando ele fez o primeiro acordo, ele tomou no cu, porque aí as pessoas falaram, puta... Eu devia ter ido até o final, né? Eu posso, é, é, mas se ele fosse até o final também não ia ter garantia, porque já tava, a mídia já tinha, já tinha influenciado demais. Ele teve essa conversa com o advogado dele, o advogado dele fala que teve uma hora que ele chegou com o Michael Jardim, ele falou, e aí? Você consegue garantir que a justiça vai ser feita? Ele falou, cara, se for pra júri popular, não tem como eu te garantir isso. Porque a mídia já tá tanto te tratando como culpado, porque é isso, não tem, a mídia não faz julgamento. A mídia vai lá e fala, ah, é isso, pedofilia, e aí, ah, mas quem que julga? O Michael Jackson nunca foi culpabilizado, pelo contrário, no primeiro caso ele fez um acordo e nos outros dois ele foi inocentado. E é foda, né?